o 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 pode então pedir para liberar os refém lá pode pedir lá pode todos os refém já e tira tranquilo então só para finalizar a negociação aí opa vocês já liberam os refém já foi negociado lá com a a a então vai ser tete de chão sem 12 sem fuzil e só isso fechou o finaliza a negociação aí o foco é tete de chão sem fuzil e sem oi o 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